O tanque pesado IS-7, também conhecido pelo nome de projeto Objeto 260, é um tanque soviético cujo desenvolvimento começou em 1945. O projeto do tanque pesado IS-7 começou em Leningrado em 1945 por Nikolai Federovich Chachimurin e ele pesava 68 toneladas, fortemente blindado e armado com um canhão de cano longo S-70 de 130 milímetros. Era o maior e mais pesado membro da família IS e um dos projetos de tanques pesados mais avançados. A blindagem foi projetada de forma semelhante ao IS-3 com o nariz de lança de glacis superior ostentando 150 milímetros de blindagem inclinada a 65 graus. E esta blindagem foi projetada para derrotar os projetos do PAK 44 de 128 milímetros do Yagi de Tiger a uma distância de mil metros. O glacis inferior foi projetado para ter 100 milímetros, mas uma medida tomada por Nicolas Moran descobriu que ele tinha uma espessura de 110 a 120 milímetros, dependendo das variações de soldagem. A blindagem nas laterais também tinha 150 milímetros e 100 milímetros na placa lateral inferior. O martelete da torre tinha 350 milímetros de espessura e a própria torre tinha entre 240 a 250 milímetros no ângulo de 50 a 60 graus. E quando atingido frontalmente, o ângulo extremo que o nariz de lança apresentava resultava em uma probabilidade muito maior de ricochete. E assim, a proteção de blindagem poderia ser melhorada sem ter que usar quantidades excessivas de materiais. No entanto, se o nariz fosse atingido de um ângulo diferente do reto, o ângulo de impacto seria menos extremo e a proteção reduzida. O interior do tanque tem um formato de V, visto da frente do tanque para que a blindagem fosse colocada. Apesar de seu peso, era fácil de dirigir devido às inúmeras assistências hidráulicas. Os carregadores de munição notaram que o IS-7 era confortável e que o carregador automático era fácil de usar. Ele também foi capaz de atingir uma velocidade máxima de 60 quilômetros por hora graças ao motor a diesel de 1050 cavalos de potência. Dando-lhe uma relação potência-piso de mais de 15 cavalos a tonelada, uma relação superior à maioria dos tanques médios contemporâneos. Sua blindagem não era apenas imune ao Pac-44 de 128 milímetros do Jagd Tiger, mas era até mesmo a prova de seu próprio canhão de 130 milímetros. Devido a razões desconhecidas, provavelmente devido aos problemas consideráveis decorrentes de sua massa, as pontes e transporte ferroviário, nenhum tanque soviético foi aceito em serviço posteriormente excedendo 55 toneladas. Sendo assim, o tanque nunca chegou às linhas de produção. O S-70 de 130 milímetros foi uma conversão de um canhão naval, disparando uma munição perfurante de blindagem de 33 quilos a 900 metros por segundo. O carregamento do canhão era um mecanismo de carregamento assistido com um sistema de correia transportadora. Ele continha seis cartuchos prontos que então teriam que ser recarregados. Eles vinham em duas partes, o projétil e o propelente. O IS-7 tinha um grande número de metralhadoras, com oito no total. As esteiras foram feitas especialmente para o IS-7, enquanto as usadas no modelo da série IS eram bastante semelhantes. A esteira foi a primeira esteira soviética a usar buchas de borracha com pino simples, mantidos no lugar por parafusos. Ele tem um total de sete rodas presas aos braços das rodas de estradas em barras de torção, limitadas por batentes de mola de voluta e amortecedores hidráulicos. E a parte traseira permitia o transporte de tanques de combustível externos. Teoricamente, o tanque tinha uma taxa de tiro de seis a oito tiros por minuto. Não se sabe se a operação real correspondia a esse tempo, pois não leva em consideração o recarregamento do dispositivo. No entanto, ele poderia ser reabastecido manualmente, pois funcionava a partir dos vários racks de munição dentro do veículo. E o tanque carregava de 25 a 30 tiros. A desvantagem deste sistema era que a arma tinha que retornar a uma posição neutra para que o dispositivo de carregamento funcionasse. O que significa que o artilheiro teria que recolocar a arma em um alvo após cada tiro. Após os testes iniciais de fábrica, os tanques protótipos foram entregues à comissão estadual. Os pilotos de testes ficaram famosos por gostarem de como o IS-7 se comportava, relatando que ele responderia ao menor ajuste com facilidade. Mas os testes não foram isentos de acidentes, no entanto. E durante um dos testes, um IS-7 pegou fogo, apesar de ambos os conjuntos de extintores internos dispararem. E o fogo continuou a queimar, resultando no abandono do veículo e sua destruição completa. E acredita-se que a causa do incêndio tenha se originado dos tanques de combustível e de lona revestidos de plástico para a economia do peso. E é bastante compreensível que eles tenham sido excluídos em versões posteriores. E embora fosse apreciado e geralmente considerado um bom veículo, os órgãos governamentais se recusaram a aceitá-lo na produção em massa. As razões oficiais não são conhecidas para sua rejeição. Então, o IS-7 nunca entraria em serviço com seu sucessor, o IS-8, mais tarde conhecido como T-10. Provando ser um veículo mais flexível e capaz de atender melhor as necessidades encontradas no campo de batalha, agora em rápido movimento. O T-10 era mais adequado para batalhas mais longas e guerras prolongadas, além de ser mais fácil e barato de transportar. E o trabalho do IS-7 cessou em 18 de fevereiro de 1949. E apenas um IS-7 foi construído em 1948. Ele sobrevive até hoje e está atualmente em exposição no Museu do Tanque de Kubinka. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho